Amigos e amigas, vamos almoçar, né? Olha, hoje eu vou tomar até um golinho de cerveja sem álcool. Eu não bebo nada alcoólico, já tem mais de 7 anos. Mas de vez em quando eu tomo uma cerveja sem álcool. Só que eu tenho que ter um sobressalto aqui nesse início, né? Onde a gente vai beber. Eu tenho que abrir aqui. Esses engenheiros, né? Sei lá, quem faz essas garrafas, deixa o sobressalto aqui. Aí a cerveja não passa totalmente, né? Aí eu faço uma abertura, né? Com o abridor aqui, pra cerveja passar, né? Ela vai passar totalmente. E aí a cerveja sem álcool, zero álcool. Hoje eu ainda tenho um pouquinho de lentilha, do último almoço. Olha a minha carambola. Olha a minha carambola. Aqui é a aipim. Batata doce. O aipim é a batata doce, eu ganhei a minha vizinha, a dona Maria. Aqui é a lentilha. Pra você do meu endereço telemático, paulo roberto maciel maciel. Facebook.com barra paulo maciel da rádio. Olha, essa lentilha tá excelente. Já comeu lentilha aí. Hoje, segunda-feira, 24 de julho. De 2023. Tem uma acerola aqui, que não tá muito madura ainda, mas... É, tá verde. Tá boa. Essa acerola tá meio... Meio madura, né? Não tá madura. Tipoca. Tipoca tá boa. Tem um molhozinho de tomate aqui, mas eu vou colocar o... Um pouquinho de limão também. Olha o aipim da dona Maria. Minha vizinha, a dona Maria Pereira. Um abraço. Boa almoço pra senhora também, dona Maria. Gente boa. Todos meus vizinhos são gente boa, né? Vamos lá ir... De frente pra rua Humberto do Campo. E atravessa Jaldate Rachid. Essa travessa pavimentada com paralelepita, gente. Tem pedra lisa. Há mais de 50 anos. E eles não colocam a camada asfáltica na travessa Jaldate Rachid. Meu Deus do céu. O que que tá precisando acontecer, senhoras autoridades? Shalom Adonai. Pra você que acessa Paulo Roberto Maciel Maciel 7919.